Fala pessoal, beleza? A gente vai se ver com um vídeo de dica no canal hoje. Pessoal, eu estou com um código nessa máquina aqui, que é o código 360. No manual fala que sensor TD, pode estar com problema, variação de carga, etc. O VSG lá. O que acontece? Só que nessa máquina não é esse problema, tá? Eu estou pegando algumas máquinas dessa linha aqui. Até a linha 5001 também, 4001, 4005 mil, dá esse código aí. Aí o pessoal acha que é TD com defeito e troca e não resolve, tá? Eu vou mandar um serviço aqui de umas 20, 30 páginas. Para a máquina, deixa eu ver o que acontece, ó. Eu vou tirar uma porta aqui. Muito originais. Vou mandar com sorte lá, que fica mais fácil. Para a gente... Vamos dar 30. O que acontece, pessoal? Em relação a isso, a máquina roda umas 20, 30 páginas aí e dá o SC. Por que ela dá o SC? Porque ela vai verificar o sensor, né? E aí ela fala, ó. O sensor está desconectado. O sensor está com falha. Uma variação de como... É... 27 páginas, 28, 30 páginas. Vem aqui pertinho. Aí deu o código 360. O que acontece nesse caso, pessoal? Eu vou abrir aqui. Só para mostrar para vocês. Vou abrir aqui. E aqui. Não dá demais estar aqui. Eu vou tirar lá fora, tá? Aqui é o sensor do... O conector do sensor TD. Que vai aqui embaixo, tá vendo? O que acontece? Na máquina lá... Tem uma mola... Que tem um... Que tem um conector que vai aqui dentro da máquina. Que é o fêmea, tá? Geralmente na máquina, quando você empurra mudar de imagem... Ele quebra esse conector. Então o que acontece? Ele não consegue conectar o sensor com a máquina. Aí a máquina roda 30 originais. Sempre assim, tá? 30. 30 vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas essa faixa de 30 originais. Aí dá o código falando, ó. Tem defeito de sofrer o TD. Então eu vou mostrar onde está o defeito. Como resolver ele, tá? Eu vou virar a máquina aqui agora. Eu vou... Eu vou montar para vocês verem. Tá? Eu só vou... Só dar um pause. A gente vai virar a máquina. Não quero perder esse tempo aí. Dá um pause. Pessoal, eu virei a máquina aqui, tá? Hoje eu vou usar a parafusadeira. A pessoa reclamou aí aqui. E eu estou usando... Usando algo muito manual. Não é, pessoal. Aqui em serviço que eu não gosto de parafusadeira. Acho que... Acho que isso atrapalha em vez de ajudar. Bom, eu... E a minha tem com torta de torta, vendo? Ela não... Isso que é legal nela. Vamos tirar aqui os parafusos. O pessoal fala... Agora sim, hein? Vamos tirar os parafusos aqui dela. Tampinha ela tirada, ela está solta já, tá? Aqui encaixada em cima, tá? Às vezes é bom pegar uma cindinha. Não estou com nenhuma agora. Eu vou tirar assim, tá vendo? Vou faltar o traseiro tirado. Perdão. Traseiro tirado. O sensor TD... Ele vai ficar... Atrás desse motor aqui, tá? Pessoal, eu voltei aqui, tá? Então, realmente, pessoal. Esse motor aqui mesmo tem que tirar fora, tá? Esse aqui. Beleza? Então, vamos tirar aqui, ó. Vai ser um parafuso aqui na lateral. Não vai pegar tão perfeito a câmera aí, pessoal. Vocês tem que dar uma olhada depois quando for fazer esse trampo aí, tá? Ó. Aí vai ter uma aqui também. São dois aqui do lado de cá. Dois, ó. Esse. E esse aqui de baixo, ó. Tá? Viu como ele já ficou solto? Meio mole? Parece um trampo meio complicado e tal. Mas, assim, não é. Se você saber onde que é os motores e tal, fica mais fácil. Tive o conector aqui também. Fica mais fácil. Só pra eu não travar aqui. Que eu preciso tirar pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o motor que vai girar lá o sistema, né? Então, aqui, ó. Olha o conector, como é que tá aqui destruído, ó. Tá vendo? Ele quebrou ambos os encaixes, tá vendo? O que que a gente faz aqui, pessoal? Nesse caso. Se você estiver no cliente E não tiver como você Trocar e tal Faz uma Uma tensão nesse sensor aqui, ó. Não é difícil também, não, ó. Olha, quebrou esse lado e esse. Esse aí vai pegar um super bom de básico, né? Fazer aquela colagem, né? Só pra Pro cliente não ficar parado, tá, pessoal? Tem técnico que vai no cliente Pede só a peça e se manda. Aí eu acho um pouco sacanagem, né? Não é que é sacanagem. A gente cada um trabalha de uma forma, né? Eu, nesse caso aqui Se eu fosse nesse cliente Eu faria o quê? Faria um trampo aqui nesse sensor, né? Colaria o sensor Colaria o... Perdão, o sensor não encaixa, né? Ó, porque ele quebrou aqui Mas dá pra colar, tá vendo? Dá uma colada Reforça aqui com Polímetro lá, se você tiver Se não tiver, você pode ser com algodão e Super Bonder, tá? Vou fazer um trampinho de sensor aqui Já volto, tá? Então, pessoal Fiz uma colagem aqui, tá vendo? Super bom do lado de cá Do lado de cá E eu vou fazer aqui agora Vou colocar um pouco de Polímetro aqui, né? Pra fazer um... Uma massinha Porque senão ele quer muito fácil, tá? Tá vendo? Pessoal, acho que sensor TD Não é, cara Tá vendo? Porque a peça em si, pessoal, tá? Ela é meio ressecada, tá? Vou tentar pegar um foco melhor aqui Tá vendo? Ela é meio ressecada, tá vendo? Então, é um material bem rígido, tá? Então ele pode estar quebrando aí Com facilidade mesmo Então a gente faz esse tipo de ajuste Pro cliente não ficar parado, tá? Volta pra máquina Entendeu? E fica zero Zero bala, tá bom? Já volto de novo aí Com o trampo terminado Pessoal, então Fiz um trampo nele aqui Tá o serviço aqui, ó Tá vendo? A gente enche ele Deixa eu ver se pega um zoom Pegou? Ó, tá vendo? A gente enche aqui Tá o material com Pra poder ele não Ele não quebrar, tá? Então, ó Pode ser feito com Super bom de bicarbonato Pode ser feito com super bom de algodão Pode ser feito com Com polímetro lá, né? Que você Aquele gelante de dentista Que o pessoal usa, né? Que é o que eu usei aqui Tá, ó Não secou 100% ainda Mas já dá pra colocar no lugar Tá? Aí eu vou remontar Então aqui, pessoal Que eu não dar de imagem Vou pegar uma de imagem aqui Então qual que é a ideia aqui, ó Isso aqui vai encaixar o sensor, tá? É isso aqui que acontece, beleza? Pra poder a máquina Fazer a leitura dele, tá? No caso, tava quebrado Então ele ficava longe, tá? Quando se empurrava A unidade mais Ele ia pra trás Ou rodou assim, ó Tá vendo? Vamos remontar agora Com vocês aí Os parafusos, ó É algo específico, tá vendo? Por quê? Por que eles são assim? Porque esse conector aqui Ele tem uma folguinha Ele não fica rígido lá Tá? Em alguns casos Tem até uma molinha aqui Deixa ele tracionando, tá? Nesse caso não tem Então vamos lá, ó O sensor ele vai aqui, ó Tá, ó Ele vai aqui Tá vendo aí, ó Ele vai aqui Deixa eu ver a posição Tem posição, tá? Não pra montar de qualquer jeito, não Ela é assim, tá vendo? Dessa forma aqui, ó O cabinho pra cima Eu vou colocar aqui Pra poder Pra gente ter uma base aqui, ó Coloquei um lado Vou colocar o outro agora, tá? Então, ó Olha Ele tem uma folga, tá vendo? Ó Ele não é rígido mesmo, tá? É pra quê? Pra que o tipo de impacto Da unidade de imagem Não quebre ele na primeira Encaixada, tá? É que tem uns caras Que é meio bruto mesmo, tá? Pega a unidade de imagem Bum E bate Aí esse cara aqui Ele pode realmente quebrar, tá? Mas o serviço Eu fiz um serviço aqui Que dá pra trabalhar O cliente vai rodar Com o serviço, tá? Se você puder trocar A peça você troca Ou pede já pra trocar, tá? Até porque a peça é bem ressecada Mas Esse material que eu coloquei Ele vai segurar bem Tá? Ele não vai quebrar tão cedo, não Você vê aqui O trampo que Parece bobo Mas é um trampo Que fica bem feito, tá? O serviço fica bem feito Vamos remontar aqui Agora o motor Tá vendo? O motorzinho aqui, ó Essa maca tá bem Essa maca tá bem bonita Por dentro, tá? Tá bem Até os selinhos aqui da maca Tão Bem aparentes, tá? Ele vai encaixar Aqui, ó Tem tipo Cuidado com os cabos, tá? Que às vezes o cabo fica na frente Mas você pode pressionar ele na chapa aí E dar um piripaco pior, tá? Um curto aí Não é isso que a gente quer A gente quer fazer o serviço Pra que a maca fica operando aí É que na filmagem Não vai conseguir ver todos os macetinhos, né? Pessoal Não tem como, né? Essa câmera é muito cara Logo mais Quem sabe Se Deus nos permitir Taremos um negócio melhor pro canal aí também Pra vocês Não sei se o pessoal percebeu Que os vídeos estão indo em 4K Pro canal Se o pessoal percebeu aí Já é um, né? Uma vitória, né, cara? Vídeo de 4K Quem diria, né? Lá em 2011 Começamos com o vídeo VGA Meu Deus do céu Que só Jesus Cristo na casa Pessoal, deixa aquele like, tá? O vídeo assim não é muito fácil de fazer não Com relação a Ter uma pessoa pra dar uma força na câmera também aí O tempo do dia-a-dia A gente não consegue tá, né? Tutoriais maneiros pra vocês aí, tá? A gente tá fazendo o melhor que pode aí Com relação ao que temos, tá? Esse defeito aqui, pessoal É bem corriqueiro, tá? Eu tenho pegado bastante gente no YouTube Me chamando com relação a isso Pra falar sobre esse código E o Manu vai falar que é uma coisa O cara falou Não, eu troquei uma unidade de imagem inteira O cara gastou com uma unidade de imagem inteira, cara Entendeu? O cara gastou um dinheiro que não tinha, às vezes Com peça Com relação a peça, tá? Conexão Tá ok Remontado Vou fechar aqui Tá? Também Pessoal, essa transferência aqui também É chatinha, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó Tá quebrado O que que eu faço nesses casos também, pessoal? Eu Eu reforço o lado de cá Que é o lado que quebra Tá? Se tiver inteira a peça aqui Dá pra reforçar Você reforça Com o mesmo esquema, tá? O material Que eu usei ali Pra fazer a Arremantatura Daquela pecinha ali Aí a peça Ela fica durinha, tá? Aí ela não quebra Não faz esse negócio de ficar abrindo, tá? Isso aqui também é um defeito Que tem na 5.000 A 4.000 O salinho já vinha com esse defeito, tá? Essa beltzinha aqui Essa A base dela Meio que quebra Mas se fizer o trampo antes De Me usar a máquina Dura, viu? Perfeito Então Remontando aqui A tampa Lateral Show de bola Isso que eu precisava Os parafusos estão aqui em cima Sempre ao alcance Pra ficar mais fácil Pra poder remontar Deixa aquele like Aquele like de Sabe? Com força Que vocês deixaram aqui sempre Na Aí no vídeo aí Se puder compartilhar No Facebook No seu status Do WhatsApp Também Me segue no Instagram No Facebook Tá? Rodas sociais também aí Parafusei aqui Vou fechar essa tampa aqui Não preciso de ela aberta Tá? Vamos fazer o que agora? Vou remontar Essa tampa aqui A tampa traseira aí Primeiro embaixo, ó As travas estão aqui, ó Primeiro embaixo Depois vem em cima Só baixar um pouquinho aqui, ó Já meio que E entra do jeito já Embaixo não encaixa Embaixo não encaixa Agora parece que foi Agora que Encaixou embaixo É o espetáculo Aí entra direto Certinho Nas conexões que a gente precisa E a parafusadeira aí Vocês tiverem também Certo? Feito aí o... Colocar a tampa no lugar Vamos virar a máquina Vamos encaixar a sorte Essas coisas aí Pessoal, eu vou digitar Algumas partes do vídeo E digitar aí Uns cortes Porque a gente acabou Colocando algumas coisas Da frente Mas até para o corte Só para a gente poder Até um vídeo mais dinâmico Sem... Sem muito erro Sem muito... Para ver aqui o sorte Bacaninha com sorte Foi de bola, né? Bacaninha com sorte Aí show de bola Vamos dar de imagem Vai para o lugar de volta Não precisa bater, ó Escorregou Já foi, tá? O pessoal vai e bate Não dá de imagem Vou rodar um... Vou rodar umas tintinhas aí, né? Para ver se vai dar o código Novamente aí Vamos ver Vai dar Sai por aqui Vou rodar por lá Tudo bem Aí acabou a folha Não tem problema A gente põe mais folha Acho que pegou de baixo Os domates De baixo, né? De beta 2 Mas vai acabar também Tá bom Tá bom Ó 16, 17 Mais de 30 já, pessoal Então SC3-600 Geralmente, pessoal Pode ser realmente Lá atrás O conector Da unidade de inflação, tá? O pessoal Bate muita força ali E estraga, né? Tá bom? Dica de hoje aí Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Abraço Tchau, tchau Tchau, tchau